Oi galera, mais uma live, pra galera ir entrando, hoje vai ser com o pessoal da Xander, peço que quem tiver honra já vai me dizendo do áudio, se tá tudo certo, se estão me ouvindo. Gabriel já tá on, galera, bora lá, hoje vai ser com a banda Xander, tem uma pauta bem legal, preparada já pra eles, e aí, vamos já preparar aqui a nossa live. Oiê? Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo perfeitamente, tudo certo. Ah, que bom, então, tudo certinho também. Vamos começar, então, o nosso bate-papo, você vem aqui na Quirinho, eu me chamo Rafaela, tô aqui representando o Cultura em Peso, tá? Prazer, exato, Rafa. E hoje vai ser um bate-papo sobre a banda, sobre como vocês começaram, sobre os trabalhos de vocês, vai ser uma coisa bem legal que eu preparei a tarde pra vocês, beleza? Beleza, vamos nessa. Então, bora lá. Não sei se você quer se apresentar pra galera. Eu sou o Bill, vocalista e guitarrista do Xander. Bom, e é um prazer estar aqui com vocês, a gente vai contar um pouco sobre a banda, enfim, acho que ao longo da entrevista a gente vai se apresentando melhor aí, pra quem não conhece. Obrigado a todos, né? Obrigado a todo mundo que colou aí, já tô vendo um monte de gente conhecida, massa. Então, beleza. Já começando, né, a banda foi fundada no Rio de Janeiro. Nesses anos de estrada, que eu sei que você já tem aí uma década de estrada, né, o que o cenário carioca já proporcionou pra vocês? Bom, como você falou, né, a gente começou no Rio, a gente já tocava em outras bandas, então a gente, quando a gente começou a banda Xander, a gente já tinha bastante bagagem, né, bastante estrada. Principalmente no Rio, né, que foi onde a gente começou mesmo. Mas, é engraçado que no caso do Xander, a gente sempre, sempre teve uma recepção maior, assim, em São Paulo, né? Hoje a gente mora em São Paulo e no início da banda a gente, assim, do início até a gente mudar, e até hoje, a gente sempre tocou muito em São Paulo. O Rio, na época que a gente começou, já não era mais tão forte como há um tempo atrás, sabe? Quando a gente tocava com outras bandas, que era, assim, uma galera mais forte que ia aos shows e procurava, assim, sabe, conhecer bandas e tudo mais. Então, a gente no Rio, a gente tocava sempre em lugares bem pequenos, salvo uma exceção ou outra, abrindo um show. A gente abriu algumas vezes pro Dead Fish no Circo Voador, sempre foi um lugar que a gente adorou tocar. O nosso primeiro show foi lá, inclusive, né, uma abertura pro Dead Fish. E a gente abriu também, teve a oportunidade de abrir um show pro Green Day, que foi bem legal, assim, pra muita gente lá. Mas, fora, né, salvo algum festival ou outro, mas salvo essas exceções, a gente sempre tocou muito na Áudio Rebelo, que é uma, não sei se você conhece, mas é uma... Não, não conheço. É um reduto, assim, da contracultura, né, assim, do Independente e do Diferente lá no Rio, que é uma casa que a gente adora. E, assim, a lotação lá é, tipo, 100 pessoas no máximo, sabe? Então, tipo, esse é meio que o público que costuma colar. A vez ou outra a gente faz shows, fez shows e acho que acabou, mas a gente tocava muito também no Teatro Odisseia. Mas já é um lugar maior, então, assim, geralmente festivais, né, com outras bandas e tal. Então, nesse quesito, eu acho que a gente tem, assim, a sonoridade, a bagagem, muita coisa ali da história da cidade, né, e de você fazer, tá inserido ali no contexto, né, do clima e da... E até da arquitetura, de tudo, né, da cultura local. Acho que tudo isso influencia muito na hora de compor e de fazer uma letra. E, enfim, tá lá no nosso DNA isso, né, não tem como negar. Mas a banda, assim, aconteceu mesmo e foi em São Paulo. A gente sempre teve essa recepção maior em São Paulo. Entendi. E nessa década de atividade de vocês, vocês têm alguma mudança significativa, além, né, de vocês terem migrado pra São Paulo, vocês têm mais alguma mudança significativa que marcou muito o Xander, né, a banda Xander? O que você acha, assim, que foi o que mais marcou vocês nessa trajetória? Ah, a gente teve muitas mudanças de formação, né, assim, de original. Sim. Tem eu e o outro Gabriel, o Arbex, que a gente chama ele de Jerry, conhecido também como Sanfona, tem vários apelidos, mas o nome dele é Gabriel Arbex. E a gente meio que começou juntos a banda, a gente tocava juntos antes até de formar a banda, e a banda Xander foi uma consequência do final de outra banda, que a gente meio que juntou uma coisa na outra e continuou, sabe? Então, mas fora ele, assim, todo mundo mudou, tipo, batera... Transitória, assim, são pessoas... Isso, a gente já tá no terceiro baterista e baixista, acho que a gente teve quatro, eu acho, não sei. Mas eu acho, assim, eu diria que essa formação de agora, quando entrou o Kaique, que é o nosso baterista atual, foi pra mim, pelo menos, assim, o mais impactante e o mais marcante de estar junto, assim, com uma galera que tá muito em sintonia, sabe? Eu acho que é a primeira vez que a gente tá 100% conectados, assim, não só de som, né, de tocar e referências e de confiar muito, admirar muito um ao outro, mas também de convivência, assim, de ser... A gente ser muito amigo e tá muito próximo sempre. Então, acho que isso foi bem marcante, porque quando a gente veio pra São Paulo, o nosso baterista, na época, o Bruno, ele não veio, né? Então, a gente tinha essa ponte aérea que era bem complicada. Então, agora que a gente tá todo mundo junto, perto um do outro, isso é uma coisa que... Que não sei, assim, acho que mudou bastante a dinâmica pra melhor, sabe? A gente já tava, tipo, até um pouco desanimado, mais uma vez mudança de formação, mas quando ele entrou, eu falo por mim, pelo menos, que hoje em dia é a melhor fase que a gente já teve, é o que eu tô mais animado e feliz com as coisas que a gente tá produzindo e pensando em fazer e fazendo também, né, dentro do possível agora, nesse momento difícil aí. Mas a gente tem conseguido realizar coisas, mesmo assim, coisas que eu tô bem orgulhoso e satisfeito, sabe? Ai, que bom. Isso é muito bom. Estar perto, apesar de tudo, né, ele ajuda vocês a terem essa conexão melhor, né? Vocês têm esse feedback melhor entre vocês, porque, querendo ou não, como você disse, essa ponte aérea que você tinha com o rio, às vezes podia dificultar, né? Às vezes precisava de um contato mais direto, rápido ali, e não conseguia fazer na hora, né? É, muito. A gente sempre teve, assim, a gente sempre foi uma banda que gostou muito de ensaiar, por exemplo. Então, a gente sempre teve, assim, uma coisa que é obrigatória, assim, vamos dizer, pra dentro dessa banda, é a gente ensaiar pelo menos uma vez por semana, fixo ali, né? Aquele horário marcado, aquele compromisso inadiável e super importante. E isso se perdeu, né? Porque a gente não tinha como fazer. Então, foi uma coisa que, assim, a gente até não tinha essa noção na época, mas que prejudicou muito, assim, a dinâmica da banda de interação e de... Enfim, na parte de composição, opa, desculpa. Na parte de composição, acredito que também. Então, com certeza, tá perto. Sim, sim, é. Faz muita diferença. Entendi. E, bem como a gente sabe, o Zander, ele é uma banda tipicamente hardcore, punk rock, e vocês têm essa pegada mais puxando pra esse estilo. Vocês têm alguma outra inspiração que não seja esse estilo? Vocês seguem algum outro artista, alguma outra influência que, às vezes, não está tão inserida nas músicas de vocês? Ou é mais pra esse lado mesmo, hardcore, punk rock e tudo mais? Então, essa pergunta eu acho muito boa. Porque, assim, a gente é inserido nesse contexto, né? E nesse rótulo, mas pelo contrário, assim, essa é uma parte muito pequena do nosso som, na verdade. Porque a gente vem dessa cena e de tocar em bandas assim, sabe? Mas desde o início da banda, a gente sempre foi muito mais pro rock alternativo, assim, até pra o grunge, o emo ali do início, né? Dos anos 90, que é a transição do grunge ali pro emo. Isso sempre foi muito mais característico do nosso som do que um hardcore, um punk rock, falando musicalmente, né? Eu acho que o que a gente tem de hardcore e punk rock é, sim, é essa bagagem e essa mentalidade, principalmente do do it yourself, né? Da gente sempre ter feito, desde as nossas gravações, lançados nossos próprios discos, a gente sempre fez tudo a gente mesmo, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu, os nossos shows, organizar os shows e carregar a coisa nas costas, sabe? E essa que eu acho que é a principal referência e bagagem que a gente traz desse rótulo. Mas se você for escutar a nossa banda, você vai ver que cada vez mais até as referências e as influências, elas são... é outro lado. E muita gente... não sei se não ouve, ou não sei dizer o que é, mas rotula a gente, eu acho, mais por a gente estar inserido junto com outras bandas que talvez sejam mais essa cara, sabe? Desde o início, porque era onde a gente sempre teve espaço e a galera que curte o punk rock, o hardcore, sempre recebeu a gente também muito bem e, enfim, a gente transita por ali, sabe? Mas em termos de som, eu acho que é o oposto, assim. Tipo, existem muito mais coisas, outros elementos e referências e influências do que essas na nossa música. E cada vez mais. Sim, é que tem muita banda que é exatamente isso. Bandas de death metal, bandas de black metal, que às vezes são aquele estilo enraizado, mas que por trás disso, elas têm outras influências. Assim como vocês, vocês são tipicamente conhecidos pelo hardcore, punk rock, mas vocês têm o grunge, tem outras influências que também vão estar ali com vocês. Travou aqui, desculpa. Bem-vindo. Eita! Então, tá. Eu separei aqui uma informação, que em outubro de 2008, me corrija caso isso esteja errado. Você... Ah, isso aqui. Não dá pra... Ah, oi, um bebê! Me corrija se essa informação estiver errada. Essa hora, essa hora, pra quem fica complicado, é a hora que ela vai dormir, ela tem que dar um beijinho. Pode deixar, é. Boa noite. Tchau. Amanhã o papai brinca com você certo. Tchau. Então, assim, me corrija se essa informação estiver errada, tá? Lógico. Em outubro de 2008, foi lançado o EP em construção. Foi nessa data mesmo? Olha, Rafa, eu sou péssimo com datas, viu? Mas eu acredito... É, sim, tá correto, porque ano passado a gente completou 10 anos de banda e a gente conta a partir do nosso primeiro show, que foi em 2009. Então tá certo, é isso mesmo. Ok, tá. Dele, vocês extraíram o videoclipe de pólvora. Como foi fazer esse trabalho pra vocês? Como foi o início da banda ali, tudo? Como foi pra vocês estar fazendo esse trabalho? Do álbum ou do clipe, você pergunta? Ambos, ambos. Isso. Quando a gente começou a banda, era eu e o Arbex, né? A gente tinha essa ideia de continuar tocando juntos e a gente tinha algumas músicas. A gente antes tocava no Noção de Nada e era uma banda que era bem, assim, bem importante, conhecida e quando acabou foi, tipo assim, a gente já tava trabalhando em algumas músicas e tal e a gente não queria parar de fazer e nem de tocar juntos, sabe? A gente sempre teve uma conexão muito forte, musical e também do que a gente queria fazer. Diferente, talvez, do resto da banda, tanto que a banda acabou e a gente, em algum momento, não conseguiu mais trampar juntos, né? Então, quando a gente começou a fazer, eu e ele, a gente sempre trabalhou em estúdio e a gente sempre gostou também dessa parte de produção e gravação e sonoridade. Então, a gente começou a pirar muito nisso, né? E sair gravando um monte de coisa e, ao mesmo tempo, como era só eu e ele, a gente ficou muito perdido em algum momento. Cara, o que será que a gente vai fazer? O que tá bom? O que não tá? E eu acho que isso acontece com muitas bandas, né? Assim, esse momento que você precisa de uma ajuda de fora. No caso, assim, um produtor, né? Pra poder te orientar, alguém que você confie e alguém que direcione aquilo ali. Ó, isso aqui é bom, vamos tirar essa parte, vamos colocar mais alguma coisa. A gente tinha ideias muito soltas, até porque não tinha uma estrutura de início, meio e fim muito definida. Eram ideias, assim. Então, não tinha gente pra tocar, né? Não tinha um baterista, não tinha... Então, era isso, a gente não conseguia ensaiar. A gente só ia gravando ideias. E aí, a gente teve a ideia de chamar o Phil, que hoje toca no CPM, né? Mas já passou pelo... Assim, a banda original dele era o Heffer, uma banda de BH bem conhecida também. Depois, ele passou muito tempo no Dead Fish. E, nessa época, inclusive, ele tava no Dead Fish. E aí, foi isso. A gente chamou ele pra ajudar nesse processo, né? Nesse primeiro EP. E ele, cara, ele é um músico, assim, excepcional. Além de ser, tipo, um dos meus melhores amigos, ele é um cara, assim, que eu admiro muito. Seja tocando, que eu acho que eu nunca vi ninguém tocar tanto guitarra que nem ele na minha vida. Mas também de, assim, uma cabeça muito musical de arranjos e abrir vozes, sabe? Segunda voz, umas coisas, assim, que eu acho incrível. Então, ele chegou e deu essa organizada na casa ali com a gente. Começou, tipo, não, vamos fazer uma introdução. E, quando a gente viu, ele já tava tocando junto com a gente, sabe? Ele tava participando como músico do disco. E ele foi curtindo muito, até que, assim, na hora que a gente meio que terminou, acho que antes até da gente terminar. Mas, quando a gente começou a finalizar as primeiras músicas, eu cheguei a gravar bateria, porque a gente não tinha baterista. E eu já fui baterista, né? Então, eu gravei muitas coisas desse primeiro EP. E aí, veio, assim, dele a vontade de ficar na banda, sabe? Não, eu quero tocar também. Não quero só ser o produtor, eu quero tocar na banda. E isso foi muito legal na época. A gente, pô, o Phil vai tocar com a gente. Só que aí, mais uma vez, o que a gente tava falando antes, né? Ele, na época, já morava em São Paulo, né? Ele é de BH, na verdade, mas, na época, ele já morava em São Paulo, por conta do Dead Fish. E ele tinha essa ponte aérea aí no caminho, né? A gente, tipo, a gente fez o disco. Aí, quando a gente terminou, nesse meio do caminho, a gente montou a banda. Veio o Léo e o Guta, que entraram pra banda. Quando a gente decidiu mesmo ser uma banda. E aí, no início, o Phil, ele apresentou pra gente o George. Que é um cara sensacional, assim, de vídeo, né? De clipe. Eu acho que ele também trabalha com documentários. Eu não sei o que ele tá fazendo hoje em dia. Tem muito tempo que eu não falo com ele. Mas, na época, ele já era um cara muito foda, assim, dos clipes, sabe? E aí, eu lembro que, cara, o Phil, como era muito amigo dele, mostrou a música pra ele. Eu me lembro dele ter adorado, assim, na época, a música. E falou, cara, eu quero fazer. Vamos fazer. E a gente meio que veio pra São Paulo, né? A gente tava no Rio e veio pra São Paulo. Ficamos todo mundo lá na casa do Phil, na sala, no sofá. E a gente pagou, tipo, um preço de custo, assim, pra uma ou outra pessoa que trabalhou de equipe. E algum ou outro equipamento que ele precisava alugar. Ah, mas é um clipe que, se você ver, principalmente pra época, hoje em dia, eu não sei dizer. Mas parece uma superprodução, assim, tipo, pô, a galera gastou uma dana nesse clipe. Pra fazer um clipão, assim, uma coisa produzidaça. Foi. E aí, a gente teve essa sorte de poder contar com a ajuda dele. E quando a gente lançou, foi legal, porque o clipe foi a primeira coisa que a gente mostrou da banda. Ninguém nem sabia que existia essa banda. A gente ficou trabalhando nesse disco, eu acho que, quase um ano, sem falar pra ninguém. Só pra gente mesmo. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Então, quando a gente decidiu que ia ser uma banda, essa ia ser a música que a gente ia mostrar. E a gente fez o clipe, a gente segurou tudo pra lançar. A primeira coisa foi esse clipe. E na época ainda tinha MTV, né? Então, esse clipe chegou a passar. Não chegou a entrar em programação nem nada. Mas ele passava, tipo, de madrugada na MTV, assim, de noite, né? Então, muita gente conheceu a banda através desse clipe. A gente chegou a ser indicado. Agora me falha a memória. Eu não sei se foi esse clipe ou o próximo que a gente também fez com o Jorge, assim, no mesmo esquema. Mas um desses clipes chegou a ser, tipo, cogitado pra premiação da MTV, né? Então, a gente chegou aí num programa da MTV. Na época era o China que apresentava. E a gente passou esse clipe lá, falou sobre ele. E isso foi muito legal. Esse foi bem o início da banda, né? Só que logo depois a gente já começou... A gente fez esse primeiro show abrindo pro Dead Fish. Que, na época, era uma ideia do fio, né? Vamos tentar fazer muitos shows juntos. Porque aí eu vou poder participar, né? Só que acabou não dando-se muito certo pela logística e tal. Acho que o pessoal da banda também, do Dead Fish, não queria que a gente estivesse em todos os shows. E aí a gente começou a ter outros convites e começar a fazer sem o fio. E acabou que, naturalmente, assim, não dava mais pra ele continuar, sabe? Mas é um cara que, até hoje, participa sempre de tudo. E a gente sempre manda pra ele ouvir antes e pegar a opinião dele. Ele sempre foi e sempre vai ser um membro da banda, assim, e ativo quando possível, sabe? Às vezes ele participa de um show, vai lá, ele sabe tocar todas as músicas. O fio, eu falo pra ele, vamos tocar amanhã. Ele ouve e ele já lembra. É impressionante, sabe? Ele é bem... Legal, legal. É bem camaleão. E esse foi o início ali da banda, né? Desse primeiro EP. E o segundo também, porque o segundo, na verdade, foi só uma continuação. A gente terminou aquelas primeiras músicas, mas logo a gente já tava trabalhando nas outras. Já tava na... Foi lançado, separado, mas foi feito meio junto, assim. Então os dois EPs, eles são bem complementares, assim, sabe? Da mesma época, assim. Que foi esse início da próxima. É até legal você comentar esse negócio de ter passado na MTV e tudo. Porque hoje em dia, pros jovens, o que é pra eles uma referência pra conhecer bandas novas é o Spotify, o Deezer, os streamings, né? No celular, né? E antigamente era MTV, né? Pra minha época, quem assistia os clipes da MTV era pra conhecer banda nova. Então a gente ia na MTV pra conhecer banda diferentona, né? Exatamente. Então, assim, eu entendo, assim, que... Conhecendo tudo pela MTV. Depois, quando a galera já tava ligada em Napster, né? E esses lances, eu ainda, tipo, demorei um tempo pra entrar nisso. Porque ainda era muito MTV. Depois tinha aquele programa... Sim. Aquele programa também do Gastão, que eu esqueci o nome. Musicals, que também era muito massa, que as bandas iam tocar ao vivo no Sesc Pompeia. Sim, sim. Então, ajudava... Isso ajudava muito, né? De fato, ajudava muito. Então, tá. Em dezembro de 2009, vocês tocaram com a banda californiana Samian. Não sei se fala assim, mas... Eu acho que... Assim, eu também não sei. Tem gente que fala assim, mas eu acho que a expressão é Sam I Am. Tipo, Sam I Am. Tipo, Sam I Am, ok. Sabe? Eu acho que é isso que significa, mas eu... Sam I Am. Mas eu também não sei. Como que rolou esse convite, assim? Foi logo depois desse EP que vocês lançaram? Foi por causa do EP? Conta pra gente como que foi. É, então, esse convite, assim, na época o... O Cezinha que trouxe eles, né? Da Highlight. E, enfim, a gente já tinha contato... Desde quando ele tocava no Street Bulldogs, né? E a gente não noçamos de nada. A gente já se conhecia há muito tempo. E... Ah, foi bem assim. Um belo dia ele ligou. E não foi nem comigo. Foi com o Guta, na época que era o baixista da banda. E fez esse convite pra gente abrir o show do Sam I Am no Hangar 110. Que pra gente foi, tipo... Nossa, tipo, caramba, sabe? A banda que a gente sempre ouviu. A gente vai tocar com os caras. Que massa. Então, foi um show também muito importante. Só que acontece que... Engraçado que foi o Guta que fechou esse show. Mas na semana do show, ele decidiu sair da banda, assim. Pegou a gente de surpresa. Então, pra fazer esse show, a gente teve que improvisar. E no início da banda, a gente... Antes, quando o Phil participava, a gente tinha três guitarras, né? Até porque era já uma segurança, uma proteção nossa. Já de saber que em algum momento a gente ia perder o Phil. E a gente já também... Beleza, a gente já tem um jeito de se virar aqui. Mas aconteceu que nesse show, a gente não teve tempo de achar alguém pra fazer o baixo. Assim, não teve jeito. Então, esse show, o Arbex, o Jerry, tocou baixo. Meio que também sem ensaiar, sabe? Ele foi pro baixo. Se você procurar no YouTube, você acha esse show. Foi muito estranho, assim. Porque a gente... Tipo assim, a gente não pôde nem pensar muito no show em si que a gente ia fazer. A gente só tinha que cumprir aquele compromisso. Então, foi tipo, cara, vamos fazer o que a gente conseguiu fazer. E muita gente na época conheceu a gente nesse show, né? Porque ainda tinha muito forte essa cultura de ir nos shows e bandas de abertura. E eu acho que a gente se virou bem até pelo tempo que a gente teve. Porque eu me lembro de estar no palco, assim, tipo, caramba, a gente não tá... O que eu tô fazendo aqui? É, tipo, pô, a gente não vai conseguir fazer o que a gente sempre faz, sabe? Pô, não vai ser um show tão massa como era pra ser. E agora, tipo, não consegui entrar no clima, mas todo mundo que assistiu naquele dia e conheceu a banda adorou e falou super bem. Então, acho que rolou. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Que bom. Isso é muito bom. Mas foi muito legal. E aí, depois desse show, a gente já tava em São Paulo e eles convidaram a gente pra fazer um segundo show em São José dos Campos. E aí, a gente, de novo, tocou nessa formação. Mas aí, a gente pegou dois dias ali, que foi numa quarta-feira e esse outro domingo. E nesses dois dias, a gente ensaiou bastante. E dentro disso que a gente tinha ali, a gente já conseguiu fazer um show melhor, sabe? Mas tá... Já deu massa. Esses dois shows estão no YouTube aí. Pra quem tiver interesse em ver, é só procurar que tá lá. Mas foi muito massa. Foi muito massa. E já em 2010, vocês lançaram o primeiro álbum de vocês, que é o Brasa, tá? Que ele já foi muito bem recebido pelas fãs. Que ele teve a versão digital em setembro e a versão física, né? Em CD, em novembro. Como foi pra compor esse álbum? Vocês levaram muito tempo? Vocês já tinham essas composições meio que prontas? Ou meio que vocês usaram esse tempo, esse um ano que vocês tiveram ali de pausa pra compor ele? Então, o Brasa provavelmente é o nosso disco mais conhecido, né? É o disco que realmente colocou a gente no radar, assim, no mapa, né? Como uma banda, assim, tipo... Aquela banda que abria os shows até a banda que, pô, essa é a banda que vai tocar mesmo no hangar lá, sabe? E que vai todo mundo ver. foi o Brasa que foi pra gente esse divisor de águas mesmo. E é engraçado porque rolou essa história que eu contei, né? Do Guta sair, a gente ficou meio sem baixista. A gente tocou um tempo com o Celso, que hoje toca no Menores Atos, que é amigo nosso, e quebrou um galhaço. E durante esse período que a gente tava sem ninguém fixo, o Marcelo, Adam, né? Que foi o baixista que gravou o Brasa, ele morava em Salvador e ele ficou sabendo que a gente tava sem baixista e ele entrou em contato, tipo, falando, cara, eu quero muito essa vaga, eu quero fazer um teste. E a gente, caramba, mas de novo, né? Um cara lá em Salvador. Nossa, que sina essa que a gente não consegue juntar uma galera no mesmo lugar. E aí ele falou, cara, eu quero uma chance, se rolar, eu mudo aí pro Rio. E a gente... E aí isso foi muito importante também porque a gente viu assim, caramba, cara, as pessoas gostam da nossa banda, assim, o cara vai, tipo, a esse ponto, sabe? De ele querer largar a vida dele pra vir tocar com a gente. Então, isso foi uma coisa que fez a gente também levar mais a sério, sabe? Pô, então, já que isso vai acontecer, a gente também tem que levar essa banda mais a sério e fazer mais coisas. E aí quando ele entrou, tipo, ele fez um teste e tal, né? A gente ensaiou uma vez e já foi massa, foi ótimo. Então tá, cara. Então na semana que vem já tem um show. Aí ele veio pra esse show e se não me engano já ficou pelo Rio, sabe? Ele voltou pra pegar as coisas dele e voltou, a gente fez esse show. Já retornou. E ele já ficou. Ele ficou morando na minha casa há anos, assim, a gente ficou morando junto, né? E aí, o que que aconteceu? Quando ele entrou na banda, a gente, pô, agora a gente vai tocar muito. E aí a gente fez, assim, foi um tempo, assim, de muitos shows, um ano muito intenso. A gente chegou a fazer duas turnês seguidas, que a primeira a gente foi pro Sul e a gente fez, sei lá, 15 shows em 16 dias, sabe? Tipo, todos os dias, segunda, terça, que é uma coisa que as bandas não fazem muito aqui. É difícil, muito difícil, mas a gente tocava pra cinco pessoas ou pra duzentas, assim, não importava. Todo dia a gente tocava, a gente nessa turnê tocou em Foz do Iguaçu, que é um lugar onde a gente nunca mais voltou, infelizmente. Outro dia eu falei sobre isso. e poucas bandas, né, conseguiram ir até lá. A gente topou em muitos lugares e quando a gente voltou, uma semana depois a gente tava no Nordeste, tipo, outro extremo, assim. Total extremo, acho. É, e aí a gente alugou um carro e a gente ia de carro. Todo dia viajava oito, nove horas, assim, porque lá as cidades são distantes, assim, né? As estradas são ruins. Então o carro quebrava, a gente tinha que trocar pneu toda hora. E a gente fez essa maratona também aí de novo, cara. Acho que a gente teve dois dias sem show e também quinze, assim, direto. Mas, assim, num ritmo que a gente pegou de estrada, de entrosamento, que a gente não tinha antes, que a gente não conseguia de tocar tanto e ensaiar tanto. Então quando a gente voltou dessa turnê, a gente falou, agora a gente vai gravar um disco. E aí eu acho que a gente não tinha nada, nada. Tanto que a gente só tinha uns dois EP's, o nosso show era bem curto na época. Mas quando a gente voltou, eu lembro dele estar na minha casa, a gente sentar e falou, vamos fazer um disco. E aí acho que em uma ou duas semanas a gente compôs esse álbum, o Brasa. E a gente depois já estava gravando. E eu acho que, assim, não durou um mês o processo de escrever a primeira música até terminar a gravação. Foi muito rápido esse disco. E a temática dele é bem isso, né? De estrada, de estar rodando e se conectando com... De acontecimentos, né? Assim... Esse é um disco que fala bem sobre isso, sobre estar viajando e a relação com as pessoas que gostam da banda. E eu acho que isso, quando a gente lançou também, a gente oficializou que não ia mais continuar com o Fio. foi a primeira gravação sem ele. A gente já fez com as duas guitarras. É um disco bem mais simples, assim, né? De produção e tudo. Porque a gente ficava pirando muito no estúdio. Um tempão esse a gente chegou lá e gravou como se fosse ao vivo. A gente toca esse disco igual o show, igual ele é, sabe? E acho que essa urgência dele ajudou muito. Porque quando a gente lançou ele, a gente também não esperava. A gente lançou no trama virtual, como você falou, né? Saiu o primeiro digital. E teve tanto acesso que no dia caiu o site, sabe? Foi uma coisa que até... Essa notícia até chegou no dono lá da trama, que depois acabou, por causa disso, conhecendo a nossa banda e convidou a gente para fazer vários programas que tinham lá na época. E a gente participou de todos. A gente tinha um grande amigo lá, o Tibiu, que trabalhava e fez essa ponte também para a gente conhecer o estúdio, o cara e participar dos programas. E por causa disso, não sei se você chegou a pegar essa fase do trama virtual, que meio que tinha... Não, não, não. O trama virtual era muito legal, porque ele tinha meio que um top 10, assim. Então, quem estava ali, você entrava e você já via essas bandas. Então, essas bandas, elas iam crescendo muito, porque... Porque, pô, você entra no site, está a primeira música ali, você dá o play para ver o que é, né? Tem essa curiosidade. E o site também remunerava os plays, os downloads. Então, a gente recebia um cheque, assim, sabe? Do negócio, era muito massa. E por conta disso, do nosso álbum ter entrado com tanta força lá, chegou o momento que, sei lá, as cinco ou seis primeiras músicas eram do Brás ali. Então, por conta disso, quando rolou essa turnê do Green Day, no Brasil, que a gente participou, foi por isso, porque eles queriam... Eles fizeram questão que cada cidade tivesse uma banda de abertura da cidade. E como eles acharam a banda? Através do tramo virtual, porque a gente era a banda que estava lá em cima, falando, então, vamos chamar essa banda. E foi também muito assim, eu me lembro também desse dia de eu receber essa ligação, tipo, vocês querem tocar com o Green Day daqui a dois dias? Eu achei que era... Dois dias, é. Eu não acreditei. Como é que eu nem ligo, assim, para mim, e falo uma coisa dessa? Tipo, eu não acreditei. E aí, então, beleza. Então, vocês têm que arrumar o equipamento, porque a gente escolheu vocês aqui e foi muito louco isso, cara. E aí, o Brasa também é um disco que rendeu muito, porque como ele teve essa aceitação tão boa, a gente ficou muitos anos, assim, fazendo o show desse disco, né? E até hoje, talvez é a maior parte do nosso repertório ainda, assim, são as músicas desse disco, né? Que completa 10 anos, esse ano. A gente tinha a intenção de fazer um show, né? De 10 anos do Brasa e tocar. E, infelizmente, não foi esse ano, não será. Mas quem sabe, né? É uma ideia. Mas logo vai acontecer. Logo vai acontecer. Com um aninho aí de atraso, mas logo acontece. A gente faz o de 15 anos, não tem problema. O dia do dia do dia do dia do dia. Isso, isso mesmo. Não importa. Uma hora isso vai acontecer, com certeza. Né? No Brasa, vocês têm a música chamada Sunglasses. Foi a primeira música em inglês de vocês ou vocês têm alguma outra composição em inglês? Não. Foi a primeira música em inglês que a gente fez. Acho que, inclusive, a única, né? A gente já fez partes da música, uma passagem que tem alguma coisa em inglês e tal, sabe? Mas a língua inteira é só essa música. Assim, não me pergunte também por que que essa música é em inglês. Eu não sei dizer. Ela saiu assim, tipo, na hora de escrever. Eu fiz essa música e mesmo sendo em inglês, né? Tipo, eu não via por que. Na verdade, quem fez essa música foi o Marcelo, esse baixista da época do Brasa. Essa é a única composição dele no disco e talvez por isso, por eu não ter feito a música, na hora foi diferente na hora de colocar uma letra e a voz. Então, ela veio na minha cabeça em inglês, eu não sei. E aí ficou assim e tudo bem, sabe? Ah, essa música vai ser diferente. Mas não teve assim, vamos fazer uma música em inglês? Ela saiu assim, é muito louco. Ela já estava sendo encaminhada para ser em inglês e ficou em inglês. é isso que era para ser. É, eu não sei, a melodia veio e a letra também e acabou ficando. Porque às vezes eu penso numa melodia sempre antes da letra, né? A letra eu escrevo depois. E aí é um lá, 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 um blá, blá, blá na cabeça e várias vezes eu utilizo uma palavra em inglês que vem na minha cabeça e eu fico com ela. Depois eu tento pegar aquilo ali e achar uma palavra que tenha uma sonoridade parecida e desenvolver uma letra. mas nessa eu acho que já vieram frases muito prontas e aí acabou ficando, sabe? Ah, cara, é isso, vai ser assim. Legal. Então, vamos lá. O que, né, a gente já estava falando aqui, deu uma introduçãozinha, que o ano de 2020 tem sido muito difícil para diversas bandas. Como os Unders têm enfrentado esse momento? Como que vocês têm enfrentado a pandemia? O que vocês têm feito? continuam ensaiando ou vocês preferem se encontrar virtualmente? Como que vocês estão fazendo? É, assim, o nosso procedimento é totalmente à distância, né? A gente não se encontrou nenhuma vez. Enfim, está cada um na sua casa, porém, a gente conseguiu já realizar muitas coisas assim, nesse formato que a gente já teve que aprender a fazer e para a gente, pelo fato também deu e o Arbex, a gente trabalhar com estúdio e saber de gravação, ajudou muito a gente a poder fazer uma qualidade assim, sabe? Tipo, eu gravo aqui, mando para você, grava na sua casa e a gente vai dar um jeito. Então, de início, como assim, foi aquele balde de água fria de todo mundo, de tudo cancelado, né? Tipo, pô, a gente tinha uma... Oiê! Olá! Boa noite, tudo bom? Boa noite! Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente, tudo certo. Ah, que bom! Então, tudo certinho também. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. você vem tranquilinho. Eu me chamo Rafaela, estou aqui representando o Cultura em Peso, tá? Prazer, Sárcio, Rafa. E hoje vai ser um bate-papo sobre a banda, sobre como vocês começaram, sobre o trabalho de vocês. Oiê! Olá! Boa noite, tudo bom? Boa noite! Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente, tudo certo. Ah, que bom! Então, tudo certinho também. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Você vem tranquilinho. Eu me chamo Rafaela, estou aqui representando o Cultura em Peso, tá? Prazer, Sárcio, Rafa. E hoje vai ser um bate-papo sobre a banda, sobre como vocês começaram, sobre o trabalho de vocês, uma coisa bem legal que eu preparei a tarde pra vocês. Beleza? Beleza, vamos nessa. Então, bora lá. Não sei se você quer se apresentar pra galera. Eu sou o Bill, vocalista e guitarrista do Zander. Bom, e é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai contar um pouco sobre a banda, enfim, acho que ao longo da entrevista a gente vai se apresentando melhor aí. pra quem não conhece. Obrigado a todo mundo que colou ali. Já tô vendo um monte de gente conhecida. Massa. Então, beleza. Já começando, né? A banda foi fundada no Rio de Janeiro. Nesses anos de estrada, que eu sei que você já tem aí uma década de estrada, né? O que o cenário carioca já proporcionou pra vocês? Bom, como você falou, a gente começou no Rio, a gente já tocava em outras bandas, então, quando a gente começou a banda Zander, a gente já tinha bastante bagagem, bastante estrada, principalmente no Rio, que foi onde a gente começou mesmo. mas é engraçado que no caso do Zander, a gente sempre, sempre teve uma recepção maior, assim, em São Paulo, né? Hoje a gente mora em São Paulo e no início da banda, a gente, assim, do início até a gente mudar, e até hoje, a gente sempre tocou muito em São Paulo. o Rio, na época que a gente começou, já não era mais tão forte como há um tempo atrás, sabe? Quando a gente tocava com outras bandas, que era, assim, uma galera mais forte que ia aos shows e procurava, assim, sabe? Conhecer bandas e tudo mais. Então, a gente no Rio, a gente tocava sempre em lugares bem pequenos, salvo uma exceção ou outra, abrindo um show, a gente abriu algumas vezes para o Dead Fish no Circo Voador, sempre foi um lugar que a gente adorou tocar, o nosso primeiro show foi lá, inclusive, né? Uma abertura para o Dead Fish e a gente abriu também, teve a oportunidade de abrir um show para o Green Day, que foi bem legal, assim, para muita gente lá, mas fora, né? Salvo algum festival ou outro, mas salvo essas exceções, a gente sempre tocou muito na Áudio Rebelo, que é uma, não sei se você conhece, mas é uma... Não, não conheço. É um reduto, assim, da contracultura, né? Assim, do independente e do diferente lá no Rio, que é uma casa que a gente adora e, assim, a lotação lá é, tipo, 100 pessoas no máximo, sabe? Então, tipo, esse é meio que o público que costuma colar. À vez ou outra, a gente faz show, fez shows e acho que acabou, mas a gente tocava muito também no teatro de séria, mas já é um lugar maior, então, assim, geralmente festivais, né? Com outras bandas e tal. Então, nesse quesito, eu acho que a gente tem, tem, assim, a sonoridade, a bagagem, muita coisa ali da história da cidade, né? de você fazer, tá inserido ali no contexto, né? Do clima e da, e até da arquitetura, de tudo, né? Da cultura local, acho que tudo isso influencia muito na hora de compor e de fazer uma letra e, enfim, tá lá no nosso DNA isso, né? Não tem como negar. Mas a banda, assim, aconteceu mesmo e foi em São Paulo. a gente sempre, sempre teve esse, essa recepção maior em São Paulo. Entendi. E nessa década de atividade de vocês, vocês têm alguma mudança significativa, além, né, de vocês terem migrado pra São Paulo, vocês têm mais alguma mudança significativa que marcou muito o Zander, né? A banda Zander? O que você acha, assim, que foi o que mais marcou vocês nessa trajetória? Ah, a gente teve muitas mudanças de formação, né? Assim, de original. Sim. Tem eu e o outro Gabriel, o Arbex, que a gente chama ele de Jerry, conhecido também como Sanfona, tem vários apelidos, mas o nome dele é Gabriel Arbex. E a gente meio começou juntos a banda, a gente tocava juntos antes até de formar a banda e a banda Zander foi uma consequência do final de outra banda que a gente meio que juntou uma coisa na outra e continuou, sabe? Então, mas fora ele, assim, todo mundo mudou, tipo, batera, já é o nosso... Transitório, assim, são pessoas... Isso, A gente já está no terceiro baterista e baixista, acho que a gente teve quatro, eu acho, não sei. Mas eu acho, assim, eu diria que essa formação de agora, quando entrou o Kaique, que é o nosso baterista atual, foi pra mim, pelo menos, assim, o mais impactante e o mais marcante de estar junto, assim, com uma galera que está muito em sintonia, sabe? Eu acho que é a primeira vez que a gente está 100% conectados, assim, de... Não só de som, né? De tocar e referências e de confiar muito, admirar muito um ao outro, mas também de convivência, assim, de ser... A gente ser muito amigo e estar muito próximo sempre. Então, acho que isso foi bem marcante, porque quando a gente veio pra São Paulo, o nosso baterista na época, o Bruno, ele não veio, né? Então, a gente tinha essa ponte aérea que era bem complicada. Então, agora que a gente está todo mundo junto, perto um do outro, isso é uma coisa que, que não sei, assim, acho que, que mudou bastante a dinâmica pra melhor, sabe? A gente já estava, tipo, até um pouco desanimado, mais uma vez, mudança de formação, mas quando ele entrou, eu falo por mim, pelo menos, que hoje em dia é a melhor fase que a gente já teve, é o que eu estou mais animado e feliz com as coisas que a gente está produzindo e pensando em fazer e fazendo também, né? Dentro do possível agora, nesse momento difícil aí, mas a gente tem conseguido realizar coisas, mesmo assim, coisas que eu estou bem orgulhoso e satisfeito, sabe? Ai, que bom, isso é muito bom. Estar perto, apesar de tudo, né? Ele ajuda vocês a terem essa conexão melhor, né? Vocês têm esse feedback melhor entre vocês? Porque, querendo ou não, como você disse, essa ponte aérea que você tinha com o rio, às vezes podia dificultar, né? Às vezes precisava de um contato mais direto, rápido ali e não conseguia fazer na hora, né? É muito, a gente sempre teve, assim, a gente sempre foi uma banda que gostou muito de ensaiar, por exemplo. Então, a gente sempre teve, assim, uma coisa que é obrigatória, assim, vamos dizer, para dentro dessa banda é a gente ensaiar pelo menos uma vez por semana fixo ali, aquele horário marcado, aquele compromisso inadiável e super importante. E isso se perdeu, né? Porque a gente não tinha como fazer. Então, foi uma coisa que, assim, a gente até não tinha essa noção na época, mas que prejudicou muito, assim, a dinâmica da banda de interação e de... Enfim, na parte de composição, opa, desculpa, na parte de composição acredito que também. Então, com certeza, está perto. Faz muita diferença. Entendi. E, bem como a gente sabe, o Zander, ele é uma banda tipicamente hardcore, punk rock, que vocês têm essa pegada mais puxando para esse estilo. Vocês têm alguma outra inspiração que não seja esse estilo? Vocês seguem algum outro artista, alguma outra influência que, às vezes, não está tão inserida nas músicas de vocês? Ou é mais para esse lado mesmo hardcore, punk rock e tudo mais? Então, essa pergunta eu acho muito boa, porque a gente é inserido nesse contexto e nesse rótulo, mas pelo contrário, essa é uma parte muito pequena do nosso som, na verdade, porque a gente vem dessa cena e de tocar em bandas assim, sabe? mas desde o início da banda, a gente sempre foi muito mais para o rock alternativo, assim, até para o grunge, o emo ali do início, né, dos anos 90, que é a transição do grunge ali para o emo, isso sempre foi muito mais característico do nosso som do que um hardcore ou um punk rock falando musicalmente, né, eu acho que o que a gente tem de hardcore e punk rock é sim essa bagagem e essa mentalidade, principalmente do do it yourself, né, da gente sempre ter feito desde as nossas gravações, lançados nossos próprios discos, a gente sempre fez tudo a gente mesmo, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu os nossos shows, organizar os shows e carregar a coisa nas costas, sabe? E essa que eu acho que é a principal referência e bagagem que a gente traz desse rótulo, mas se você for escutar a nossa banda, você vai ver que cada vez mais até as referências e as influências elas são é outro lado e muita gente não sei se não ouve eu não sei dizer o que é mas rotula a gente eu acho mais por a gente estar inserido junto com outras bandas que talvez sejam mais essa cara, sabe? Desde o início porque era onde a gente sempre teve espaço e a galera que curte um punk rock um hardcore sempre recebeu a gente também muito bem e enfim, a gente transita por ali, sabe? mas em termos de som eu acho que é o oposto assim, existem muito mais coisas outros elementos e referências e influências do que essas na nossa música e cada vez mais sim, é que tem muita banda que é exatamente isso bandas de death metal bandas de black metal que às vezes são aquele estilo enraizado mas que por trás disso elas têm outras influências assim como vocês vocês são tipicamente conhecidos pelo hardcore punk rock mas vocês têm o grunge tem outras influências que também vão estar ali com vocês travou aqui desculpa eita então tá eu separei aqui uma informação que em outubro de 2008 me corrija caso isso esteja errado você oi um bebê me corrija se essa informação estiver errada essa hora é complicada é a hora que ela vai dormir ela tem que dar um beijinho pode deixar boa noite tchau amanhã o papai brinca com você certo tchau então assim me corrija se essa informação estiver errada tá lógico em outubro de 2008 foi lançado o EP em construção foi nessa data mesmo olha Rafa eu sou péssimo com datas viu mas eu acredito é sim tá correto porque ano passado a gente completou 10 anos de banda e a gente conta a partir do nosso primeiro show que foi que foi em 2009 então tá certo é isso mesmo tá dele vocês extraíram o videoclipe de pólvora como foi fazer esse trabalho pra vocês como foi o início da banda ali tudo como foi pra vocês tá fazendo esse trabalho é você do álbum ou do clipe você pergunta ambos ambos isso quando a gente começou a banda era eu e o Arbex né a gente tinha essa ideia de continuar tocando juntos e a gente tinha algumas músicas a gente antes tocava no Noção de Nada e era uma banda que era bem assim bem importante conhecida e quando acabou foi tipo assim a gente já tava trabalhando em algumas músicas e tal e a gente não queria parar de fazer e nem de tocar juntos sabe a gente sempre teve uma conexão muito forte musical e também do que a gente queria fazer diferente talvez do resto da banda tanto que a banda acabou e a gente em algum momento não conseguiu mais trampar juntos né então quando a gente começou a fazer a gente eu e ele a gente sempre trabalhou em estúdio e a gente sempre gostou também dessa parte de produção e gravação e sonoridade então a gente começou a pirar muito nisso né e sair gravando um monte de coisa e ao mesmo tempo como era só eu e ele a gente ficou muito perdido em algum momento cara o que será que a gente vai fazer o que está bom o que não está e eu acho que isso acontece com muitas bandas né assim esse momento que você precisa de uma ajuda de fora no caso assim um produtor né para poder te orientar alguém que você confie e alguém que direcione aquilo ali isso aqui é bom vamos tirar essa parte vamos colocar mais alguma coisa a gente tinha ideias muito soltas até porque não tinha uma estrutura de início meio e fim muito definida eram ideias assim então não tinha gente para tocar né não tinha um baterista não tinha então era isso a gente não conseguia ensaiar a gente só ia gravando ideias e aí a gente teve a ideia de chamar o Phil que que hoje toca no CPM né mas já passou pelo assim a banda original dele era o Hefe uma banda de BH bem conhecida também depois ele passou muito tempo no Dead Fish e nessa época inclusive ele estava no Dead Fish e aí foi isso a gente chamou ele para ajudar nesse processo né desse primeiro EP e ele cara ele é um músico assim excepcional além de ser tipo um dos meus melhores amigos ele é um cara assim que eu admiro muito seja tocando eu acho que eu nunca vi ninguém tocar tanto guitarra que nem ele na minha vida mas também de assim uma cabeça muito musical de arranjos e abrir vozes sabe segunda voz umas coisas assim que eu acho incrível então ele ele chegou e deu essa organizada na casa ali com a gente começou tipo não vamos fazer uma introdução e quando a gente viu ele já estava tocando junto com a gente sabe ele estava participando como músico do disco e ele foi curtindo muito até que assim na hora que a gente meio que terminou acho que antes até da gente terminar mas quando a gente começou a finalizar as primeiras músicas eu cheguei a gravar a bateria porque a gente não tinha baterista e eu já fui baterista então eu gravei muitas coisas desse primeiro EP e aí veio assim dele a vontade de ficar na banda sabe não eu quero tocar também não quero só ser o produtor eu quero tocar na banda e isso foi muito legal na época a gente pô o Phil vai tocar com a gente só que aí mais uma vez o que a gente estava falando antes ele na época já morava em São Paulo ele é de BH na verdade mas na época ele já morava em São Paulo por conta do Dead Fish e ele tinha essa ponte aérea aí no caminho da gente tipo a gente fez o disco aí quando a gente terminou nesse meio do caminho a gente montou a banda veio o Léo e o Guta que entraram para a banda quando a gente decidiu mesmo ser uma banda e aí no início o Phil ele apresentou para a gente o Jorge que é um cara sensacional assim de vídeo de clipe eu acho que ele também trabalha com documentários eu não sei o que ele está fazendo hoje em dia tem muito tempo que eu não falo com ele mas na época ele já era um cara muito muito foda assim dos clipes sabe e aí eu lembro que cara o Phil como era muito amigo dele mostrou a música para ele eu me lembro dele ter adorado assim na época a música e falou cara eu quero fazer vamos fazer e a gente veio para São Paulo a gente estava no Rio e veio para São Paulo ficamos todo mundo lá na casa do Phil na sala no sofá e a gente pagou tipo um preço de custo para uma ou outra pessoa que trabalhou de equipe e algum outro equipamento que ele precisava alugar mas é um clipe que se você ver principalmente para a época hoje em dia eu não sei dizer mas parece uma superprodução a galera gastou uma grana nesse clipe para fazer um clipão uma coisa produzidaça foi e aí a gente teve essa sorte de poder contar com a ajuda dele e quando a gente lançou foi legal porque o clipe foi a primeira coisa que a gente mostrou da banda ninguém nem sabia que existia essa banda a gente ficou trabalhando nesse disco acho que quase um ano sem falar para ninguém só para a gente mesmo porque a gente não sabia o que ia acontecer então quando a gente decidiu que ia ser uma banda essa ia ser a música que a gente ia mostrar e a gente fez o clipe a gente segurou tudo para lançar a primeira coisa foi esse clipe e na época ainda tinha MTV então esse clipe chegou a passar não chegou a entrar em programação nem nada mas ele ele passava tipo de madrugada na MTV assim de noite então muita gente conheceu a banda através desse clipe a gente chegou a ser indicado agora me falha a memória eu não sei se foi esse clipe ou o próximo que a gente também fez com o Jorge assim no mesmo esquema mas um desses clipes chegou a ser tipo cogitado para para a premiação da MTV né então a gente chegou aí num programa da MTV na época era o China que apresentava e a gente passou esse clipe lá falou sobre ele e isso e isso foi muito legal foi bem o início da banda né só que logo depois a gente já começou a gente fez esse primeiro show abrindo para o Dead Fish que na época era uma ideia do filme né vamos tentar fazer muitos shows juntos porque aí eu vou poder participar né só que acabou não dando-se muito certo pela logística e tal acho que o pessoal da banda também do Dead Fish não queria que a gente estivesse em todos os shows e aí a gente começou a ter outros convites e começar a fazer sem o fio e acabou que naturalmente assim não dava mais para ele continuar sabe mas é um cara que até hoje participa sempre de tudo e a gente sempre manda para ele ouvir antes e pegar a opinião dele ele sempre sempre foi sempre vai ser um membro da banda assim e ativo quando possível sabe às vezes ele participa do show vai lá ele sabe tocar todas as músicas o fio eu falo para ele vamos tocar amanhã ele ouve ele já lembra é impressionante sabe ele é bem legal legal é bem camaleão e esse foi o início ali da banda né desse primeiro EP e o segundo também porque o segundo na verdade foi só uma continuação a gente terminou aquelas primeiras músicas mas logo a gente já estava trabalhando já estava na foi lançado separado mas foi feito meio junto assim então os dois os dois EPIs eles são bem bem complementares assim sabe da mesma época assim que foi esse início e até é até legal você comentar esse negócio de ter passado na MTV e tudo porque hoje em dia para os jovens o que é para eles uma referência para conhecer bandas novas é o Spotify o Deezer os streamings né no celular né e antigamente era MTV né para a minha época quem assistia os clipes da MTV era para conhecer banda nova então a gente ia na MTV para conhecer banda diferentona né exatamente então assim eu entendo assim conhecendo tudo pela MTV depois quando a galera já estava ligada em Napster né e isso esses lances eu ainda tipo demorei um tempo para entrar nisso porque ainda era muito MTV depois tinha aquele programa aquele programa também do Gastão que eu esqueci o nome musical que também era muito massa que as bandas iam tocar ao vivo no Sesc Pompeia então ajudava isso ajudava muito né de fato ajudava muito então tá em dezembro de 2009 vocês tocaram com a banda californiana Samian não sei se fala assim mas eu acho assim eu também não sei tem gente fala assim mas eu acho que eu acho que a expressão é Sam I Am tipo Sam I Am sabe eu acho que é isso que significa Sam I Am mas eu também como que rolou esse convite assim foi logo depois desse EP que vocês lançaram foi por causa do EP conta pra gente como que foi é então esse convite assim na época o o Cezinha que que trouxe eles né da Highlight e enfim a gente a gente já já tinha contato desde quando ele tocava no Street Bulldogs né e a gente não noçamos de nada a gente já se conhecia há muito tempo e foi bem assim um belo dia ele ligou e não foi nem comigo foi com o Guta na época que era o baixista da banda e fez esse convite pra gente abrir o show do Sam I Am no Hangar 110 que pra gente foi tipo nossa tipo caramba sabe a banda que a gente sempre ouviu a gente vai tocar com os caras que massa então então foi foi um show também muito importante só que acontece que engraçado que foi o o Guta que fechou esse show mas na semana do show ele decidiu sair da banda assim pegou a gente de surpresa então pra fazer esse show a gente teve que improvisar e no início da banda a gente antes quando o Phil participava a gente tinha três guitarras né até porque era uma era já uma segurança uma proteção nossa já de saber que em algum momento a gente ia perder o Phil e a gente já também beleza a gente já tem um jeito de se virar mas aconteceu que nesse show a gente não teve tempo de achar alguém pra fazer o baixo assim não teve jeito então esse show o Arbex o Jerry tocou baixo meio que também sem ensaiar sabe ele foi pro baixo se você procurar no Youtube você acha esse show foi muito estranho assim porque a gente tipo assim a gente não pôde nem pensar muito no show em si que a gente ia fazer a gente só tinha que cumprir aquele compromisso então foi tipo cara vamos fazer o que a gente conseguiu fazer e muita gente na época conheceu a gente nesse show né porque ainda tinha muito forte essa cultura de ir nos shows e bandas de abertura e eu acho que a gente se virou bem até pelo tempo que a gente teve porque eu me lembro de estar no palco assim tipo caramba a gente não tá o que que eu tô fazendo aqui a gente não vai conseguir fazer o que a gente o que a gente sempre faz sabe não vai ser um show tão massa como era pra ser e agora tipo não conseguia entrar no clima mas todo mundo que assistiu naquele dia e conheceu a banda adorou e falou super bem então acho que que rolou deu tudo certo deu tudo certo deu tudo certo deu tudo certo que bom isso é muito bom mas foi muito legal e aí depois desse show a gente a gente já tava em São Paulo e eles convidaram a gente pra fazer um segundo show em São José dos Campos e aí a gente de novo tocou nessa formação mas aí a gente pegou dois dias ali que foi numa quarta-feira e esse outro domingo e nesses dois dias a gente ensaiou bastante e dentro disso que a gente tinha ali a gente já conseguiu fazer um show melhor mas tá já deu massa esses dois shows estão no YouTube aí pra quem tiver interesse em ver é só procurar que tá lá mas foi muito massa foi muito massa e já em 2010 vocês lançaram o primeiro álbum de vocês que é o Brasa que ele já foi muito bem recebido pelas fãs que ele teve a versão digital em setembro e a versão física em CD em novembro como foi pra compor esse álbum vocês levaram muito tempo vocês já tinham essas composições meio que prontas ou meio que vocês usaram esse tempo esse um ano que vocês tiveram ali de pausa pra compor ele então o Brasa provavelmente é o nosso disco mais conhecido o disco que realmente colocou a gente no radar no mapa como uma banda assim aquela banda que abria os shows até a banda que essa é a banda que vai tocar mesmo no hangar e que vai todo mundo ver foi o Brasa que foi pra gente esse divisor de águas mesmo e é engraçado porque rolou essa história que eu contei do Guta sair a gente ficou meio sem baixista a gente tocou um tempo com o Celso que hoje toca no Menores Atos que é amigo nosso e quebrou um galhaço e durante esse período que a gente estava sem ninguém fixo o Marcelo Adam que foi o baixista que gravou o Brasa ele morava em Salvador e ele ficou sabendo que a gente estava sem baixista e ele entrou em contato tipo falando cara eu quero muito essa vaga eu quero fazer um teste caramba mas de novo um cara lá em Salvador nossa que sina essa que a gente não consegue juntar uma galera no mesmo lugar e aí ele falou cara eu quero uma chance se rolar eu mudo aí pro Rio e a gente e aí isso foi muito importante também porque a gente viu assim caramba as pessoas gostam da nossa banda assim o cara vai tipo a esse ponto sabe dele querer largar a vida dele pra vir tocar com a gente então isso foi uma coisa que fez a gente também levar mais a sério sabe pô então já que isso vai acontecer a gente também tem que levar essa banda mais a sério e fazer mais coisas e aí quando ele entrou tipo ele fez um teste e tal né a gente saiu uma vez e já foi massa foi ótimo então tá cara então na semana que vem já tem um show aí ele veio pra esse show e se não me engano já ficou pelo Rio sabe ele voltou pra pegar as coisas dele e voltou a gente fez esse show e já retornou e ele já ficou ele ficou morando na minha casa há anos assim a gente ficou morando junto né e aí o que que aconteceu quando ele entrou na banda a gente pô agora a gente vai tocar muito e aí a gente fez assim foi um tempo assim de muitos shows um ano muito intenso a gente chegou a fazer duas turnês seguidas que a primeira a gente foi pro sul e a gente fez sei lá 15 shows em em 16 dias sabe tipo todos os dias segunda, terça que é uma coisa que as bandas não fazem muito aqui é difícil muito difícil mas a gente tocava pra 5 pessoas ou pra 200 assim não importava todo dia a gente tocava a gente nessa turnê tocou em Foz do Iguaçu que é um lugar onde a gente nunca mais voltou infelizmente outro dia falei sobre isso e poucas bandas conseguiram ir até lá a gente a gente tocou em muitos lugares e quando a gente voltou uma semana depois a gente tava no nordeste tipo outro outro extremo assim total extremo e aí a gente alugou um carro e a gente ia de carro todo dia viajava 8, 9 horas porque lá as cidades são distantes as estradas são ruins então o carro quebrava a gente tinha que trocar pneu toda hora e a gente fez essa maratona também aí de novo acho que a gente teve dois dias sem show e também 15 assim direto mas assim num ritmo que a gente pegou de estrada de entrosamento que a gente não tinha antes que a gente não conseguia de tocar tanto e ensaiar tanto então quando a gente voltou dessa turnê a gente falou agora a gente vai gravar um disco e aí eu acho que a gente não tinha nada tanto que a gente só tinha uns dois EP's o nosso show era bem curto na época mas quando a gente voltou eu lembro dele estar na minha casa a gente sentar e falou vamos fazer um disco e aí acho que em uma ou duas semanas a gente compôs esse álbum o Brasa e a gente depois já tava gravando e eu acho que assim não durou um mês o processo de escrever a primeira música até terminar a gravação foi muito rápido esse disco e a temática dele é bem isso de estrada de 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 tá rodando e se conectando de acontecimentos né assim esse é um disco que fala bem sobre isso sobre tá viajando e a relação com as pessoas que gostam da banda e eu acho que isso quando a gente assim lançou também a gente oficializou que não ia mais continuar com o Fio foi a primeira gravação sem ele a gente já fez com as duas guitarras um disco bem mais simples assim né de produção e tudo que a gente ficava pirando muito no estúdio um tempão esse a gente chegou lá e gravou como se fosse ao vivo a gente toca esse disco igual o show igual ele é sabe e acho que essa urgência dele ajudou muito que quando a gente lançou ele a gente também não esperava a gente lançou no trama virtual como você falou né saiu o primeiro digital e teve tanto acesso que no dia caiu o site sabe foi uma coisa que que até essa notícia até chegou no dono lá da trama que depois acabou por causa disso conhecendo a nossa banda e convidou a gente para fazer vários programas que tinham lá na época e a gente participou de todos a gente tinha um grande amigo lá o Tibiu que trabalhava e fez essa ponte também para a gente conhecer o estúdio o cara e participar dos programas e por causa disso não sei se você chegou a pegar essa fase do trama virtual que meio que tinha não não o trama o trama virtual era muito legal porque ele tinha meio que um top 10 assim então quem estava ali você entrava e você já via essas bandas então essas bandas elas iam crescendo muito porque porque pô você entra no site e está a primeira música ali você dá o play para ver o que é tem essa curiosidade e o site também remunerava os plays os downloads então a gente recebia um cheque assim sabe do negócio era muito massa e por conta disso do nosso álbum ter entrado com tanta força lá chegou o momento que sei lá as 5 ou 6 primeiras músicas eram do Brás ali então por conta disso quando quando rolou essa turnê do Green Day no Brasil que a gente participou foi por isso porque eles queriam eles fizeram questão cada cidade tivesse uma banda de abertura da cidade e como eles acharam a banda através do trama virtual porque a gente era a banda que estava que estava lá em cima falando então vamos chamar essa banda e foi também muito assim eu me lembro também desse dia de eu receber essa ligação tipo vocês querem tocar com o Green Day daqui a dois dias eu achei que era achei que era dois dias como é que eu nem ligo assim pra mim e falo uma coisa dessa tipo eu não acreditei e aí então beleza então vocês tem que arrumar o equipamento porque a gente escolheu vocês aqui e foi muito louco isso e aí o Brás também é um disco que rendeu muito porque como ele teve essa aceitação tão boa a gente ficou muitos anos assim fazendo o show desse disco e até hoje talvez é a maior parte do nosso repertório ainda assim são as músicas desse disco que completa 10 anos esse ano a gente tinha a intenção de fazer um show de 10 anos do Brás em Tocal e infelizmente não foi esse ano não será mas quem sabe é uma ideia mas logo vai acontecer logo vai acontecer com um aninho aí de atraso mas logo acontece a gente faz o de 15 anos não tem problema isso isso mesmo uma hora isso vai acontecer com certeza no Brás vocês têm a música chamada Sunglasses foi a primeira música em inglês de vocês ou vocês têm alguma outra composição em inglês não foi a primeira música em inglês que a gente fez acho que inclusive a única a gente já fez partes da música uma passagem que tem alguma coisa em inglês mas a gente é só essa música não me pergunte também por que essa música é inglês eu não sei dizer ela saiu assim na hora de escrever eu fiz essa música e mesmo sendo inglês eu não via porque na verdade quem fez essa música foi o Marcelo esse baixista da época do Brás essa é a única composição dele no disco e talvez por isso por eu não ter feito a música foi na hora foi diferente na hora de colocar uma letra e a voz então ela veio na minha cabeça em inglês eu não sei e aí ficou assim e tudo bem sabe essa música vai ser diferente mas não teve assim vamos fazer uma música em inglês ela saiu assim é muito louco ela já era já estava sendo encaminhada para ser em inglês e ficou em inglês é isso que era para ser é eu não sei a melodia veio e a letra também e acabou ficando porque às vezes eu penso numa melodia sempre antes da letra a letra eu escrevo depois e aí é um blá 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 na cabeça e várias vezes eu utilizo uma palavra em inglês que vem na minha cabeça eu fico com ela depois eu tento pegar aquilo ali e achar uma palavra que tem uma sonoridade parecida desenvolver uma letra mas nessa eu acho que já vieram frases muito prontas e aí acabou ficando sabe é isso vai ser assim legal então vamos lá o que a gente já estava falando que deu uma introduçãozinha que o ano de 2020 tem sido muito difícil para diversas bandas como os under tem enfrentado esse momento como que vocês tem enfrentado a pandemia o que vocês tem feito continuam ensaiando ou vocês preferem se encontrar virtualmente como que vocês estão fazendo é assim o nosso procedimento é totalmente à distância né a gente não se encontrou nenhuma vez enfim está cada um na sua casa porém a gente a gente conseguiu já realizar muitas coisas assim nesse formato que a gente já teve que aprender a fazer e para a gente pelo fato também deu e o Arbex a gente trabalhar com estúdio e saber de gravação ajudou muito a gente a poder fazer uma qualidade assim sabe de tipo eu gravo aqui mando para você grava na sua casa e a gente vai dar um jeito então de início como assim foi aquela aquele balde de água fria de todo mundo de tudo cancelado a gente tinha uma programação de shows esse ano até outubro a gente já estava com agenda sabe estava tipo um ano muito massa para a gente ir só shows bons assim shows maiores uns festivais assim nordeste muita coisa que a gente não estava conseguindo fazer há um tempo e esse ano ia rolar mas a gente teve que teve que cancelar tudo e de início demorou um tempo até a gente ter caramba o ânimo e a e a força de vontade de sabe de não o que a gente vai fazer então eu acho que assim uma coisa que me marcou muito foi ver o Lucas do Fresno né fazendo a live que ele fez assim quanta gente que assistiu aquilo e ele sozinho ali tocando e como aquilo movimentou ajudou tantas pessoas sabe e esse tipo de coisa ele e outros também artistas gringos e tal que eu acompanho foram abrindo a cabeça um pouco pra tipo pô acho que dá pra gente fazer algumas coisas também assim sabe então aí a gente começou a gente ficou sei lá talvez um mês ou mais sem se ver pelo vídeo sem se falar assim sabe só mensagem uma ou outra até que um dia a gente conseguiu fazer a primeira reunião assim virtual né e foi muito bom a gente assim pôde conversar um com o outro saber como que cada um tava e achar em comum alguma coisa que a gente pudesse fazer né tipo aí a gente começou meio que a se falar toda semana no horário que era o nosso ensaio pô vamos aproveitar que a gente tinha esse compromisso e vamos manter ele continuar ele é e a gente começou a desenvolver conversas que a gente não tinha porque a gente tava sempre tocando né alto pra caramba e aí você vai no ensaio toma uma cerveja e já entra lá e começa a gritar e a tocar então não tem muito tempo assim quando você tá na estrada também é muita correria então a gente começou a ter umas conversas maiores o que foi muito bom pra gente pra gente poder se organizar e ver o que a gente queria fazer assim musicalmente e artisticamente o que a gente o que a gente ainda gostava de fazer o que a gente queria fazer de novo isso foi muito legal e aí a gente recebeu um convite da Vans pra participar de um festival que a gente enfim é topou em casa cada um né gravou a sua parte filmou e editou e fez aquela live gravada assim cada um na sua casa e tal que isso daí foi assim a gente fez a gente gostou do convite a gente sempre teve uma afinidade com a marca vamos fazer essa parada e quando a gente fez isso o retorno que a gente teve desse festival foi tipo assim muito maior do que qualquer show que a gente já tenha feito sabe os números tanto de pessoas que seguem a gente ou pessoas que entraram em contato porque conheceram a gente ali naquele momento que chegou a transitar quase um milhão de pessoas durante a transmissão desse festival foi uma coisa também muito impressionante pra mim de falar caramba existe uma forma da gente continuar é expressando ajudando e fazendo né é expressando o que a gente sente sabe e sendo importante pras pessoas que não só que gostam da banda mas que vão conhecer a gente agora então aí a gente se preparou pra pra poder apresentar um áudio de qualidade né porque você tá vendo ali na televisão ou no celular que seja mas tipo pô que legal essa banda sabe então depois desse a gente já fez mais alguns e é um formato que a gente viu que dava pra fazer e a partir disso a gente começou a gravar músicas novas também sabe tipo assim cada um grava uma parte manda a gente vai juntando em alguma hora a gente vai começar a lançar isso também quando tiver pronto mas assim já a gente tá num processo como se a gente estivesse no estúdio né tipo trabalhando em músicas novas já dá um ânimo a mais porque vocês tão vendo que tá dando certo né uma coisa assim que vocês conseguem já total e aí eu acho que que assim até até a tristeza assim dos shows que não rolaram né tipo assim pô mas a gente fez uma coisa que a gente nunca teria feito e que foi legal também e eu acredito que isso é uma coisa que vai continuar sabe esse lance mesmo quando tiverem os shows ainda vai ter esse formato das pessoas consumirem um show pelo YouTube enfim você consegue chegar em pessoas que não não poderiam ir ao show seja porque o cara não tem tempo ou não tem grana pro ingresso ou porque o show é muito longe e a gente não passa pela cidade dele mas nesse momento todas essas pessoas se conectam e assistem ao mesmo tempo sabe isso é uma coisa isso é uma coisa massa então é eu acho que a gente aprendeu muito coisas não só com isso mas outras coisas que a gente não tinha nem tempo pra parar e fazer e agora a gente assim se vê fazendo e até aprendendo a curtir a fazer porque a gente não fica muito pensando ah não mas como vai ser quando voltar o show não sei eu prefiro não pensar nisso porque aí senão eu fico muito ansioso então o meu mundo assim é até eu chegar ao final do dia né tipo assim acordo tenho a minha família as coisas que eu faço aqui tento me cuidar e e e e imaginar que o universo é esse que funciona assim o que eu posso fazer hoje agora é isso é isso que eu consigo fazer então é o que a gente faz sabe é vai mantendo porque senão também você acaba colocando frustração em cima de frustração e não consegue né passar pra frente você acaba empilhando as coisas e não consegue resolvê-las né exato e não é tipo assim o que que eu prefiro o que que é melhor o que que é pior nunca assim não dá pra você comparar tipo um show com a galera ou uma coisa dessa não é isso mas é isso ou nada agora sabe então pô pelo menos a gente tem isso e a gente consegue fazer e tem as pessoas que gostam e tem as pessoas que estão conhecendo a banda agora e a gente precisa pô é é tocar e compor e é uma coisa que faz parte de quem a gente é né tipo a gente precisa tocar então pra gente pra gente como como seres humanos e banda tem sido muito bom poder poder fazer esse tipo de coisa sabe ajudado bastante legal e essas lives que vocês fizeram com a Vans e vocês também tem o projeto Polifonia né é eu vi eu até entrei e dei uma olhada no YouTube ele teve um link pra você ajudar com doações pra quais instituições vocês ajudaram tem algum benefício a mais como que funcionou essa essa parte beneficente eu vi lá que tinha bastante explicando né pro pessoal então eu achei bem interessante e as bandas né hoje em dia estão fazendo isso pra ajudar também outras pessoas isso é uma coisa muito legal e explica um pouquinho mais pra galera como funcionou é então esse projeto da Vans ele tinha essa intenção de ajudar a galera do backstage né que são os técnicos do som essa galera toda que esses sim ficaram sem trampo nenhum né porque eles dependem totalmente do show das bandas né e o show também depende deles então pra essa galera ficou muito difícil então esse projeto da Vans tinha esse objetivo de arrecadar doações pra esse pessoal e eu tenho certeza que ajudou muito antes desse da Vans eu cheguei a fazer uma participação que eu que eu fiz sozinho ainda não tinha conseguido fazer com a banda foi o primeiro convite que a gente recebeu e assim não teve muito tempo pra preparar eu toquei sozinho aqui no meu no meu no meu home studio e esse primeiro ele era ele tinha o objetivo de arrecadar doações pra pessoas em situação de rua né levar comida pra essa galera também que pô assim um cara que precisa até pedir dinheiro na rua esse cara não consegue né essa pessoa assim é muito complicado né tipo muito difícil então tipo quando eu soube disso eu fiz questão assim de verdade de falar não quero participar porque eu acho que a gente pode ajudar e realmente assim depois passaram pra gente lá quanto que teve né de doações e quantas pessoas que assistiram e aí isso também foi uma coisa que eu falei caramba dá pra gente fazer muita coisa com a internet né dá pra gente ajudar muita gente e se ajudar também porque é uma coisa muito importante pra gente fazer música e tocar né e se conectar com a galera nem que seja assim através da tela então e aí depois esse do Polifonia se eu não me engano também eram doações pra o pessoal de rua comida pra galera e tanto da Vans quanto do do Polifonia esse festival Polifonia era um festival que rola no Rio e a gente ia tocar esse ano né no festival mesmo num lugar lá que é muito massa chama Vivo Rio nunca imaginei tocar nesse lugar sempre fui assistir show então era uma também era uma coisa que a gente tava muito animado pra fazer que é o que eu te falei a gente ainda não tem a oportunidade de tocar no Rio onde é o nosso da onde a gente veio em lugares tão massa pra uma galera tão massa pra tanta gente então ia ser muito legal como não aconteceu eles fizeram essa versão online que também foi foi massa tipo muita gente também conheceu a gente ali a gente pôde apresentar a nossa banda como seria no festival então esses dois vídeos a gente disponibilizou no nosso canal do YouTube e deixou lá o QR Code pra que as doações possam continuar sabe pra quem puder ajudar continue doando porque vai isso daí vai ficar enfim pra sempre eu acho né assim as pessoas sempre vão continuar precisando de ajuda mesmo depois que a gente sair dessa até sei lá um dia que tudo volte ia ser como era antes se voltar ou sei lá como vai ser mas até isso mesmo depois né de uma volta ainda demora muito tempo pra gente se recuperar de um lance assim né então que fique lá e que quem possa ajudar ajude porque é muito importante exatamente e agora em 2019 na comemoração de 10 anos de vocês vocês fizeram o álbum ao vivo que foi intitulado vivo né e vocês tiveram participações especiais tudo conta como foi pra galera esse processo como que vocês receberam foram recebidos pela galera também que querendo ou não né 10 anos de estrada merecia um álbum ao vivo né pois é então a gente completou 10 anos e a gente fez uma uma turnê insana também de dois meses tocando de quinta a domingo sem parar a gente viajou o Brasil todo e era uma e isso foi uma coisa que a gente pensou justamente pelo fato da ponte aérea né de não conseguir se organizar pra pra estar junto então vamos concentrar todos os shows em dois meses beleza só que o que aconteceu foi que assim a gente teve teve um desentendimento né e e acabamos ficando sem baterista em cima da hora assim entrou o Kaique meio que no sufoco pra fazer pra 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 tapar um buraco só que quando a gente tocou junto foi tão assim foi tão sei lá foi tão intenso que aí a gente não conseguiu mais parar de tocar sabe o negócio que era pra ser dois meses acabou sendo um ano inteiro que a gente tava tocando muito mesmo o show tava assim muito bom todo mundo que viu esse show dessa dessa turnê falava nossa esse foi o melhor show que eu já vi e a gente também sentia o que eu te falei eu acho que a banda agora é a melhor fase mesmo assim da gente tá muito muito bem com a gente mesmo com o que a gente faz e a nossa relação e isso 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 daí transparece nitidamente no show né porque o show você não tem como enganar o público sabe ou é de verdade ou não é então a gente coloca o coração coloca tudo ali e eu acho que a galera sente saca isso e aí como a gente já tava tocando tanto é a gente teve uma uma ideia de fazer alguma coisa de 10 anos né tipo lançar a gente lança o nosso 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 material pela OneUpM e eles deram a ideia da gente fazer tipo uma uma coletânea e tal alguma coisa pra comemorar e aí no meio desse papo falou pô a gente não grava um disco ao vivo no estúdio porque tinha que ser rápido assim né não tinha muito tempo não tinha como a gente ter um investimento pra pra fazer um show com galera e contratar e como a gente trabalha no estúdio a gente simplesmente ligou tudo tocou e gravou o que a gente fazia no show e foi muito rápido foi muito fácil de fazer porque a gente tava tocando todo dia né então foi tipo só mais um dia só que esse foi gravado e é isso que tá ali você ouve o disco é exatamente o que a gente toca no show né não tem aquela coisinha ou outra que você coloca acaba colocando no estúdio até pra deixar mais interessante não a gente quis fazer tocando ao vivo lá os quadros exatamente como a gente faz no show e aí o lance das participações é que tanto o Ciro que é o nosso tipo assim meu sócio na Flecha né que é a nossa gravadora e também pô é um grande amigo nosso tá sempre junto e tocando Menorizados que é uma banda irmã nossa que a gente tá sempre tocando juntos e fazendo tudo juntos então ele tá sempre nos shows e ele sempre participava já sabe já era uma coisa que ele já participava sempre quando a gente tava tocando junto ou quando ele tava no show já é clássico que ele vai cantar essa música que ele cantou no álbum assim como também o João Lemos em determinado momento que durante a turnê a gente fez muitos shows com o Molho Negro que também é da gravadora e a gente queria apresentar a banda pro nosso público a gente trouxe eles pra muitos shows pra gente fazer juntos e durante os shows ele foi conhecendo também as músicas e essa música que ele canta também no disco era uma que ele sempre subia no palco e cantava então essas duas participações